Quatro crianças foram atropeladas por um carro que invadiu uma calçada no bairro Mondubim, em Fortaleza, na noite deste último domingo 1º. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. O vídeo mostra o momento em que três garotos, de 12, 8 e 7 anos, e uma menina, de 11 anos, caminhavam juntos em uma calçada quando o carro avançou sobre eles. Segundo um familiar das crianças, os meninos foram atingidos e prensados contra o muro de uma casa. Já a menina conseguiu se desviar e teve a perna atingida de raspão. Logo em seguida, as crianças saíram do local correndo assustadas. Após o acidente, a motorista desceu do carro, trocou de local com um homem que estava como passageiro, e os dois deixaram o local sem prestar socorro às vítimas, que são da mesma família.